Amor, dinheiro, cobiça e um crime. Você vai ver agora como está a propriedade do milionário da Mega Sena. Dá só uma olhada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estava em dois? E foi tiro que ele levou ou foi como? Tiro. Foi tiro? Quantos tiros ele levou? Fala, uns quatro. Bate a gente ou só tinha ele? Ah, entre criança e adulto tinha umas dez pessoas. Os caras não estão nem aí, né, meu? E ele era cadeirante? Ele não tinha as duas pernas. Devido à doença dele. É, diabetes. Diabetes. Ele era uma pessoa simples, né? Não parecia ser aquela pessoa milionária. Ele era normal. Ele comprou a fazenda. Aí veio morar na fazenda. Aí que o senhor conheceu ele? Aí que eu passei a conhecer ele. E ele vinha sempre aqui no borde, senhor? Aí vinha. Quase todo dia. Quantos anos aí, senhor? Quatorze anos. Quatorze anos. Mas é que teve um problema de injustiça, né? E agora que teve um desfecho, né? É, agora fechou tudo. Não pode. Deus deu uma sorte tão grande pra ele, e ao mesmo tempo, essa sorte foi... Foi limitada. Foi limitada. O problema de relacionamento e dinheiro sempre acontece nessa situação. O problema de relacionamento e dinheiro sempre acontece nessa situação. Pessoal, este bar é o cenário onde René Sena foi morto com quatro tiros. A justiça condenou sua mulher, hoje conhecida como a viúva da Mega Sena. Ela traiu o marido dentro da sua própria casa com segurança da fazenda. Um crime que foi motivado pela herança milionária deixada pra ela no testamento. Fique com a história completa do caso René Sena. Onde foi o local exato? Aí mesmo. Bem ali onde ele tá? Ele parou aqui. Bem aqui, ó. Bem onde o Valdir tá. Você tá num local onde ele parou o triciclo. Olha o quarto aviões ali, ó. Aqui não é outro, velho. Olá pessoal, o Marcel aqui mais uma vez aqui trazendo um voo pra vocês, um FPV. E hoje estou no Rio de Janeiro com o meu amigo Renato Freitas. Se vocês ainda não conhecem ele, passa no canal dele, voo de drone, né Renato? Isso aí. YouTube.com.br voo de drone, cara. Muita felicidade estar aqui conhecendo agora pessoalmente e tendo a oportunidade de conhecer aí esse TV bacana, cara. Dá uma olhadinha no canal dele, vocês veem, ele conta muitas histórias também. É um canal com muita qualidade, beleza? Valeu, obrigado. E nós vamos hoje num lugar especial. É uma cidade aqui no Rio de Janeiro chamada Itaboraí. Onde tem a fazenda daquele ganhador da Mega Sena, né? Isso. E o pessoal vai contar a história lá, enfim. Então uma história bem... É, foi assassinado pela mulher. A viúva dele foi condenada agora, né? Inclusive, saiu a condenação recentemente dela e a herança agora ficou para os filhos, né? Isso. Acho que é justo, né, cara? É, tá certo. Acho que é justo. Bom, pessoal. Já chegamos aqui no local. Ali, ó. Vocês conseguem ver daqui, ó. A casa do René Sena. O rapaz que ganhou na Mega Sena, né? Tem uma história muito diferente, muito trágica, né? Eu vou contar para vocês essas histórias. E aqui está comigo nada mais que inspiradrone. E aí, turma, beleza? Está aqui comigo. Aqui, ó. Conheci agora o Márcio. Fala, gente. E eu vou mostrar para vocês, bem de perto, como se encontra hoje o casarão, pois há pouco tempo, a família do René Sena, a filha e os irmãos tiveram ganho de causa. Agora, eles herdaram todo o dinheiro do prêmio que foi lhe dado na época. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, vou contar a história de um homem humilde que viveu no interior do Rio de Janeiro e que ganhou sozinho na Mega Sena. Vocês vão entender como muito dinheiro pode mudar o destino de uma pessoa tanto para o bem quanto para o mal. Uma bênção ou uma maldição? No final desse vídeo, você vai tirar sua própria conclusão. Como eu disse, pessoal, estou aqui no interior do Rio de Janeiro, mais especificamente em Rio Bonito, bem próximo de Lavras, onde aconteceu a tragédia do assassinato do René Sena. E esta linda paisagem que vocês estão vendo, essas montanhas, esse rio, todo esse verde, era para ser um cenário de paz e sossego para esse homem que há pouco tempo tinha tirado a sorte grande. Um homem humilde, acostumado com a roça e com uma deficiência física causada pela doença da diabetes. E seguindo aqui pela rua de terra, está vendo essa ruazinha? Dá bem na entrada da fazenda. E aqui à direita, logo aqui à direita, nós vemos uma casa, está vendo? Vou chegar mais perto aqui para vocês verem com detalhes. Pessoal, essa casa era a do caseiro aqui da fazenda. Não dá para acreditar, né? Olha o tamanho da casa do caseiro, pessoal. Esta é a fazenda Nossa Senhora da Conceição. Ela é a fazenda mais requisitada aqui da região. Olha só os detalhes, está vendo? Da varanda. Vamos chegar por aqui, ó. Aqui é a entrada, ó. Aqui a gente vê o portão, ó. Ou pelo menos, né, a estrutura que segurava o portão. Vamos passar aqui pela lateral? Aí, ó, segue a ruazinha de terra lá para cima, está vendo? Lá em cima fica o casarão, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. A lateral aqui, pessoal, tudo verde ali, ó, era pasto. Aqui tinha muitas cabeças de boi, né, cavalo. Aqui à frente, está vendo? Ah, tem um portão, ó, o portão de correr. Vamos continuar? Como eu estava dizendo, pessoal, esta fazenda, ela tem 9,3 quilômetros quadrados. E ela já foi um dia aquelas fazendas que vimos em novela. Sabe aquelas fazendas que nós vimos em novela? Então, vocês vão ver, pessoal, hoje, depois de 14 anos, né, nós estamos agora em 2021, depois de 14 anos, como se encontra essa fazenda, pessoal. Olha só. Vamos passar por aqui. Isso aqui eu acho que é um curralzinho. Parece, lembra ser um curral. Já tiraram as telhas, né, está tudo sem telha, tudo. O que acontece? O René Senna foi uma pessoa humilde, nasceu na roça. Ele tentou até viver fora da roça, sim, que ele ganhou no prêmio. Eu vou contar essa história pra vocês. Mas ele não se adaptou. E ele veio pra cá, né, pra ficar mais próximo da natureza, né, dos animais de fazenda, né, dos gados, dos cavalos, né. Assim ele se sentia mais em casa. Olha que bacana. Quis voltar às suas raízes, né. Pessoal, dizem que ele sempre apostou na loteria. Sempre fez aquela fezinha, sabe. Sempre com o mesmo número. Olha que interessante. Então ele jogava toda vez que ia jogar, ele jogava o mesmo número. E um dia a sorte bateu a sua porta. Eu digo sorte, pessoal, porque a chance de ganhar na Mega Senna é de 1 a 50 milhões. Isso mesmo, pessoal. 50 milhões. Mais à frente eu vou mostrar pra vocês as dezenas sorteadas que fez desse lavrador um verdadeiro rei. Então eu vou mostrar pra vocês quais dezenas foram sorteadas naquele dia. Olha, mais à frente aqui é a estrutura da piscina toda deteriorada. Dá pra ver a parte de baixo daqui, tá vendo? E vamos chegar mais próximo dessa piscina. É uma piscina bem grande. E olha a distância que era do casarão. Tá vendo o casarão lá em cima? Era bem distante do casarão. Esse aqui não era a piscina principal. Vocês vão ver ainda a piscina principal, onde é, pessoal. Vamos chegar mais perto aqui. Quero mostrar pra vocês os detalhes aqui, ó. Entrar aqui como a gente se estivesse banhando, né? Aqui na piscina. Olha que bacana, pessoal. Fazer a volta aqui, ó. Mostrar pra vocês com detalhes os azulejos da piscina. Lá em cima o casarão. Pessoal, logo que ganhou a bolada, o Renesina saiu da casa da irmã, onde ele morava, né? E ele comprou um imóvel no recreio dos bandeirantes. Eu vou mostrar pra vocês onde ele morava antes de ganhar na Mega Sena, tá vendo? Essa era a casa onde ele morava. Olha só, uma casa bem humilde, realmente, na área rural do Rio de Janeiro. Olha que lugar lindo. Então foi aqui que ele morou durante muitos anos, antes de ganhar na Mega Sena, né? E eu vou mostrar pra vocês onde ele comprou. Olha só a casa. Tá vendo como se encontra hoje, tá? E olha só, onde ele comprou uma casa depois que ele ganhou o prêmio, né? O tão cobiçado prêmio da Mega Sena. Olha isso. Recreio dos bandeirantes no Rio de Janeiro. Um lugar só de artistas, de empresários, só de pessoas bem-sucedidas. Foi aí onde ele comprou uma casa. Onde não se adaptou, tá? Ele não se adaptou. E veio, e depois comprou essa fazenda aqui que vocês estão vendo aqui, e veio pra cá, pra Rio Bonito. Não dá nem pra imaginar o choque cultural que sofre uma pessoa que veio de um lugar tão simples, né? Lindo, lugar muito lindo, realmente, mas tão simples pra um lugar daqueles que vocês viram como é o recreio dos bandeirantes no Rio de Janeiro. Realmente é um choque cultural imenso, né, pessoal? Lá embaixo, a entrada da fazenda, né? Aqui a piscina e lá o casarão. Mas antes de chegar no casarão, olha aqui embaixo, pessoal, tá vendo? Aqui era um campo de futebol, ó. Bem nessa área que eu tô passando agora, era um campo de futebol. Mas já levaram as travas, levaram tudo. Vamos chegar mais próximo aqui agora, que eu quero mostrar pra vocês e apresentar o casarão da fazenda, da famosa fazenda Mega Sena. Um casarão imponente, pessoal. Olha o tamanho desse casarão. Eu não disse? Não parece um casarão de novela? Realmente, esse, pessoal, foi o cenário que René Sena nasceu pobre, como vocês viram, né? Que eu mostrei pra vocês as casas humildes que ele tinha, e morreu um milionário. A fazenda tem nome de santa, Nossa Senhora da Conceição. Olha isso. E olha que imagem. Olha essa árvore toda dessecada, né? Realmente sombrio, né? Parece um casarão fantasma. Olha só. Ali tem uma guarita, ó. Uma guarita ali, porque realmente aqui tinha muitos funcionários. Tinha seguranças. Você imagina a imponência que não era esse lugar, né? Nos seus tempos, quando ela estava tudo bonitinha. E olha que imagem sombria, pessoal. Vou fazer a voltinha aqui, ó. Olha essa imagem. Passando aqui por trás dessa árvore dessecada. Você imagina a noite aqui, né? Realmente é horripilante. Vamos chegar mais próximo dela. Vamos mostrar com mais detalhe, chegar mais perto. E aqui à esquerda, tá vendo? Bem aqui à esquerda, aqui, ó. Uma casinha de boneca. Aquela casinha de criança. Casa com três cômodos e um banheiro. Então, olha só que bacana. Tava tudo com o telhado, né? Tudo bonitinho. E tinha a portinha da casinha, tinha um coraçãozinho. Era muito bacana, pessoal. Olha só. Vamos chegar mais perto aqui? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora algumas imagens internas aqui do casarão. Umas fotos, olha só. Umas fotos internas desse casarão, desse lindo casarão. Essas fotos, elas foram cedidas pelo Alessandro, do canal Drone Carioca. Ele fez uma filmagem interna aí dentro. Quando ainda estava abandonado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo dele. E vou deixar aqui uma notificação. Olha só as imagens, pessoal. Que bacana. Imagens internas, realmente, tá lá tudo destruído. Vocês viram? Tudo destruído. A parte vidro quebrado. Móveis, né? Eles botaram fogo em tudo aí dentro. Olha, aqui embaixo. Uma varanda, né? Uma varanda bem grande. Ela circunda a casa inteira, né? Na frente, a árvore dessecada que eu mostrei pra vocês. Pessoal, o Renê, ele comprou essa fazenda em 2006, né? Do antigo proprietário, que era o Zé do Boi. Antigo dono da aviação Galo Branco. Olha isso. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Tá vendo essa casinha onde tá o caminhão aqui na frente? Hoje estão reformando, né? Eu vou mostrar como estava. Olha isso. Como é que estava. Fotos de antes da reforma, antes de começar a reformar. Olha, tudo destruída, né? A parte da churrasqueira, né? Olha lá. Aqui a pia, os móveis em madeira embaixo. E olha o tamanho dessa churrasqueira, pessoal. Gigante. E mais aqui na frente, ó. A gente vê dois caminhões embaixo, que eles estão reformando. Olha aqui. Mais aqui na frente. Isso aqui era uma sauna. E olha só, imagens lá debaixo da sauna. Tá vendo? Imagens aqui da sauna, o banheirinho, tudo quebrado. Né? Você vê que realmente, olha lá. Mais dois banheiros. Meu, isso aqui era muito grande. Aqui cabia muita gente nessa mansão. Olha só os detalhes, né? E aqui a sauna, a parte da sauna. Tá vendo? Olha só. Vou fazer a volta aqui agora. Fazer o torninho. Pessoal, no começo, quando ele ganhou o prêmio, foi só festa, né? Mas em seguida, as cobiças começaram a tomar conta da maioria das pessoas ao seu redor. A sorte parecia uma erva daninha. Corruía todas as relações ao seu redor. Irmãos brigavam entre si. René Sena quase não via mais ninguém da família. E foi aí que surgiu a loira, né? A Adriana, né? Após ele ganhar na Mega Sena o prêmio da Mega Sena, a Adriana é uma cabeleireira com 25 anos de idade. Bem mais nova que ele, né? E que detalhe. Antes dele ganhar na Mega Sena, antes dele ganhar esse prêmio milionário, ele já havia tentado, né? Alguma coisa com ela, mas sem sucesso. E depois que ele ganhou, que ele ficou rico, ela veio atrás dele e eles acabaram ficando juntos. Olha só. E foi na virada do ano de 2005 pra 2006 que a Adriana foi morar com ele, né? Com o ex-lavrador René Sena, lá no Recreio dos Bandeirantes, onde eu mostrei pra vocês no Rio de Janeiro. Onde ele tinha casa, ele ainda não tinha comprado essa fazenda. E como eu disse no começo do vídeo, ele não se adaptou lá no Recreio dos Bandeirantes e comprou essa fazenda e veio com ela morar pra cá. E a partir de então, ela aos poucos foi fazendo a cabeça dele. Pois antes de conhecê-la, o testamento dele estava pra filha Renata, né? Metade pra filha e metade para os irmãos. Irmãos esses que já tava muita briga entre eles. E ela utilizou isso, né? Pra poder tirar os irmãos, tirar a família aqui da casa. E no lugar, veio morar com eles a família dela. Pessoas de confiança dela. Trocaram todos os seguranças, trocaram todos os funcionários da casa. E ela conseguiu convencê-lo a mudar o testamento. Deixando 50% da sua fortuna pra ela e 50% pra filha dele. Tirando assim os irmãos e a família do testamento. Os amigos de René Sena diz que ele era uma pessoa muito boa, muito generosa. E ele amava demais a Adriana. Com o tempo, ele começou a desconfiar dela. E investigando, ele descobriu que ela sacou 300 mil reais pra comprar uma cobertura lá em Arraial do Cabo. E era nessa cobertura onde ela se encontrava com seu amante. Ela comprou escondido pra poder ficar com seu amante nesse local. E ele descobrindo isso, ele ameaçou tirar ela do testamento e expulsou ela de casa. Ela desesperada, contratou seguranças que trabalhava pra ela ir na casa pra mandar matá-lo. E foi aí que a tragédia aconteceu. Este é o cenário do crime. Um bar em que ele frequentava quase todos os dias pra tomar sua cervejinha. Ele vinha sem segurança pra cá. E ele vinha de quadriciclo. E agora, vou mostrar uma simulação do crime. Como foi, dois motoqueiros sabiam já que ele sempre se encontrava nesse bar. Veio e deram quatro tiros nele. Teve uma testemunha só, que é o Penko. Esse rapaz, o dono do bar. Ele foi a única testemunha. No começo do vídeo, eu coloquei a entrevista dele, que fizemos aqui com ele. E hoje, o René Sena está enterrado nesse cemitério. Um cemitério simples. Mas olha só, no meio rural, realmente. Onde a família toda dele foi enterrada. Olha só, aqui é onde ele se encontra. Onde encontra o corpo dele. Um homem milionário, muito rico. E hoje, se encontra nesse cemitério. Olha só, um cemitério bem ajeitadinho. Olha, a família Sena. A gente consegue ver daqui. Vamos continuar aqui. Pessoal, quero mostrar para vocês agora um detalhe dessa piscina. Olha que legal. Um barzinho. O pessoal ficava ali naqueles banquinhos. Está vendo? São quatro banquinhos. O pessoal ficava ali sentadinho no banquinho, tomando seu drink. Olha que legal. Dentro da piscina, né? Um luxo só, fala a verdade. Vamos continuar aqui? Porque agora eu quero mostrar para vocês mais aqui embaixo. Chegar mais perto aqui da janela. Pessoal, se vocês não deixaram o like, aproveita, para o vídeo agora, deixe seu like. Não esqueça de deixar o like, beleza? E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vou colocar o endereço aqui embaixo. MarcelJurado1. Me segue lá, que eu estou sempre colocando as novidades. Primeiro lá, beleza? Será que a gente consegue ver alguma coisa lá dentro? Deixa eu ver. Não, não. Está meio escuro. Não dá para ver nada. Pessoal, uma curiosidade que eu vou falar para vocês agora. A irmã de René, a Aldineia, ela lembra em detalhes o dia que o irmão ganhou na bolada, né? Ganhou na Mega Sena. Foi em julho de 2005 e René, naquela época, morava na casa dela. Ela tomava conta, ela cuidava do René, pois ele não tinha as duas pernas. Ela diz que ele preencheu o bilhete de R$1,50 e deu para o filho mais novo de Aldineia, né? Que na época tinha 11 anos para levar na lotérica. Então, ele deu para o sobrinho para poder levar na lotérica. O René era tão ingênuo, pessoal, que no dia seguinte, depois dele conferir o resultado, ele não acreditou que tinha ganhado. E pediu para a criança voltar até a casa lotérica com o bilhete para saber se realmente tinha acertado todos os números. E como eu prometi no começo do vídeo, pessoal, os números mágicos que mudaram a vida desse homem e de toda a sua família foi 03, 21, 25, 37, 54 e 58. Essas foram as dezenas sorteadas que mudou a vida desse homem. Agora, o que vocês acham? Mudou para o bem ou mudou para o mal? Até porque foi por causa desse dinheiro que ele acabou morrendo. Então, coloque aí. Foi uma bênção ou foi uma maldição? Põe aqui nos comentários o que vocês acham. Coloca aí, beleza? Vamos continuar aqui. Meu, esse aqui, olha o buraco. Vou chegar mais perto aqui. Esse aqui era um jardim de inverno. Agora está todo cortadinho. Eu vou mostrar umas fotos para vocês. Umas imagens de quando estava realmente tudo, olha só, cheio de árvore que nasceu no meio do jardim de inverno. Olha lá. Está vendo as imagens? Tudo fotos ali de dentro. Olha como é lindo. Você vê os cômodos em volta. E esse jardim de inverno bem no meio. Realmente todo cheio de vidro. Todo em vidros. Você imagina que lindo. Como foi lindo isso aqui. Pessoal, depois de 14 anos na justiça, depois de muitas indas e vindas, a Adriana, conhecida como a loira da Mega Sena, foi condenada. E isso aconteceu agora em maio de 2021. A Adriana foi responsabilizada pela morte de René Sena. E com essa sentença, automaticamente, o testamento foi mudado. E seus irmãos foram beneficiados com a metade de uma fortuna de 120 milhões de reais. A outra metade ficou para sua filha, Renata. Esse dinheiro foi corrigido durante 14 anos, desde a morte de René. Bom, vamos fazer um turno aqui agora em volta dela. Olha só o tamanho desse casarão. Realmente é um casarão de novela, fala a verdade. O famoso casarão da Mega Sena, ou a famosa fazenda da Mega Sena. Pessoal, vocês devem ter notado ao longo do voo, vários caminhões e tratores em volta. O que acontece? Está sendo feita uma reforma. Com a decisão da justiça, a fazenda foi liberada para leilão. Pois ela se encontrava travada na justiça. E ela foi leiloada e adquirida por um valor, pessoal, de 16 milhões de reais. Isso mesmo. E só para reformá-la, olha isso. Ficou aproximadamente mais uns 5 milhões. Um valor aí muito alto para poder fazer uma reforma, né? Mas esse casarão hoje se encontra realmente em um estado deplorável. Ao longo desses 14 anos, muita gente foi aí, roubou as coisas de dentro, arrancou tudo, arrancou fio, botou fogo. Então ela realmente se encontra em um estado aí deplorável realmente. Então vai gastar realmente um dinheiro. E eu vou mostrar umas imagens para vocês agora, pessoal, de quando ela funcionava. Olha só que linda. Fala para mim se não era um casarão de cinema, né? Aqueles casarões que vemos em filme, que vemos em novela. Olha a piscina. Olha só que bacana essa foto, pessoal. Uma foto muito antiga da piscina e quando ela funcionava. E os bois, né? Olha isso. Os bois que tinham no pasto em volta. Muito bacana. Pessoal, existe uma possibilidade do novo dono demolir esse casarão, tá? Pois, realmente, como eu disse, o valor de 5 milhões, mais 16 milhões, que foi o valor da fazenda, foi um valor muito alto realmente. Vai bater aí 21 milhões quase para poder ter tudo feito. E existe a possibilidade dele demolir esse casarão. Esperamos que não, né? Pois esse casarão aqui é muito conhecido na região. E não só na região, né? Pois esse casarão, ele é conhecido no mundo todo. Pois essa história, pessoal, ela foi repercutida no mundo inteiro. É uma história muito diferente, né? É um caso muito diferente. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora, que curtiram esse vídeo, que conheceram mais da história do René. Fique com essas imagens lindas aqui do Rio de Janeiro, essa paisagem belíssima. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.